Música Fala galera, estamos aqui com o Rodrigo Torres aqui A gente vai começar agora o nosso segundo vídeo Sobre o BAPK Vamos conversar agora um pouquinho sobre o side dele E algumas cartas que você pode colocar no deck Para melhorar E que ajuda também um pouco o deck Então vamos lá Vamos continuar galera Primeira carta do side É uma carta que tem crescido muito no jogo É a Ghost Yoga Ela vai se tornar cada vez mais forte Porque ela diz que ela para o deck de pain Ela vai para o futuro ABC Ela para muita coisa Até contra o P.K. Fire Às vezes ela é excelente tirar um Dante Porque às vezes não dá para o cara fazer outro Ela ganha muito destaque E nesse deck ela é muito importante Pelo fato de ela ser level 3 E às vezes você conseguir renascer um P.K. do Grave E dar normal dela Se ela está sendo inútil na sua mão O que é bem difícil Mas a gente geralmente tenta o máximo de opções Tanto que é o bom da Ghost Reaper também Ela tem esse mesmo motivo E ela serve contra tudo de uma forma geral Às vezes você consegue destruir uma alternativa E se você comprar ela Você pode usar ela de main na real Eu mesmo estava usando uma de main Você pode deixar só do side Só de main Ela é boa contra tudo hoje em dia Ela é bem versátil Muito forte 3 Ghost Reapers Que eu estava usando Porque ela é quase um auto-win contra o P.K. Fire Se o seu oponente não saber jogar com o deck Isso é um auto-win Certeza Se o seu oponente saber jogar A Monde Ele veio ruim É auto-win também Então não tem porque deixar de usar Menos que 3 Um deck que você já usa o Dante no Extra Nunca há mais isso aqui Até porque você pode tirar um Break Sword Um F-Zero E às vezes pode usar Até contra alguns outros decks Aí vai mais de jogadores Mas novamente Ela é boa Ela é level 3 Então você também tem interação com o seu deck Caso você compre ela Meio perdida Nunca é ruim comprá-la Agora a coisa mais Diferente São os Kaijus Geralmente o pessoal está usando Gamesiel O pessoal ainda que está usando Gamesiel Ainda está desatualizado Não tem mais como usar Gamesiel Apesar dele ser o mais fraco Hoje A parte mais importante De você usar o Kaiju Aranha O Kumongos Pelo fato dele ser level 7 2 400 de ataque 2 400 porque o Dante passa Muita gente já usava antes Que não conseguia arrumar o Gamesiel Porque o Gamesiel ficou meio caro Mas o fato importante do Kumongos É ele ser level 7 Em deck Pendums Por exemplo Eles já usam o Kumongos Porque eles podem pendular Como no Metal Foes Nesse deck Você pode usar Para tirar o bicho do cara E bater Só que o mais importante Desse level 7 Porque nem sempre Você consegue bater E se você não consegue Tirar o bicho E usar o Gamesiel Você pode contribuir A usar isso Tirar um espírito Com o Gamesiel Ele pode simplesmente Dar uma Soul Charge Por exemplo Fazer todos os bichos Pegar seu Gamesiel E fazer um Um Hope Harbinger Ou um Heliópolis E aí você simplesmente Deu um bicho de graça Para ele É por isso que o Gamesiel Hoje em dia É um monstro Muito desatualizado Para você jogar no meta Esses dois São o mais idealzinho A diferença de um para o outro Eu uso dois diferentes Eu sempre gostei De usar dois Que ajuda diferente Porque eu viro Mexe com um para os dois Então pelo menos Eu invoco os dois Começo a bater Mas o fato De usar o Radiant É que você Tem uma troca Você faz um tradeoff De entre esses dois Quatrocentos de ataque Que o Dante bate Por um monstro Dark Como você usa três Alures Geralmente o pessoal Está usando três Alures Ele é um bom alvo Para Alure Então você pode usar Por exemplo Três Radiant Porque eu comprar mais Eu dou Alure E removo ele Não tem problema O que você já não faz Com o Mongols Só que enquanto partida Para você bater nesse Radiant Você vai ter que fazer Um Break Sword O Pado com Gloves Ou um Break Sword Que estoura ele Rouba Ou você pode fazer O Break Sword Estourando o outro Com o Rebellion Que rouba ele Que roubar dois Quintos já é bastante Você tem opções Para tirar ele E usar a opção do Dark Como você pode Não contar com o Dark Mas você não usar o Alure E usar só o Kumongols É interessante Também o Kumongols De uma subida É hoje O Kumongols É o Kaju mais caro Que tem Justamente porque Ele é mais versátil Todos os decks Podem usar ele Um High Jack O High Jack Ele está aqui Por vários motivos O principal É que ele pega Decks aleatórios E você geralmente Tem que usar cartas Que pegam uma variedade Boa de deck Ele é muito forte Contra Bulais Ele é muito forte Contra Penus Ele é razoável Contra PK Fire Não recomendo usar Mas se você usar de Man E compra Você pode ganhar Por causa dele Não tem problema Mas ele é uma carta Bem versátil Então você pode usar Contra muitas coisas E com esses decks Às vezes Que abre de Toesolking Crystal E etc E etc Você pode dar um High Jack E falar pro cara Boa sorte aí Pra voltar pro jogo Ou decks que usam Hero E etc Porque o Dark Cloud Pode ser um trabalhoso Monstros Fluidgate De uma forma geral A terceira Twin Twister Pra completar Caso seja um deck Com muitas Traps E etc Os dois Dark Roles Algumas pessoas Preferem usar um terceiro Kaiju E o Ice Lumber Algumas pessoas Preferem usar a Espada Preta Que eu vou falar também Mas a teoria do Dark Role É mais em cima Do próprio High Jack A Espada Preta Tem alguns diferenciais Que eu vou explicar Mas o Dark Role É como se fosse Segundo e terceiro High Jack Porque se os monstros Às vezes é até bom pra você Mas geralmente Você vai dar com o campo Aberto É difícil isso fazer Uma grande diferença Duas Pendulum Holes Porque as Trakes Não são suficientes Você quer parar o Pendulum De qualquer forma E isso não paga a vida São cartas que você Vai usar pra arrebentar O Pendulum De uma vez Ele nunca mais voltar pro jogo Você jogar o jogo Sozinho Como se não estivesse enfrentando ninguém E a carta que talvez Cresça mais um jogo Recentemente É o Karma Cut A galera ainda não deu o valor Que essa carta merece Pro meta atual Ela é muito forte Porque eu mesmo Quando testei Eu não dava nada Pra essa carta E toda vez que eu comprava Eu ficava Tranquilaço Assim Porque olha Eu tô com o jogo na minha mão Eu comando o jogo agora Mesmo sem um grande alvo Pra descarte Por exemplo Eu enfrentei um Blue Eyes Que ele me deu um Com a primeira Drago Eu comprei isso Eu falei Nossa Eu já tinha um Skarmy na mão Que ele não passava de outro Vou arrebentar ele Com essa Karma Cut Porque ele não vai tirar esse Drago E eu vou tirar quando eu quiser E o principal fato É o efeito dela Nossa Só removeu do campo Como você remove todas as cópias Com o mesmo nome do cemitério Você pode remover os Dantes Que já é comum Você pode remover o Blue Eyes Do campo Que você pega os espíritos do Grave Você pode fazer inúmeras jogadas Com a Karma Cut Ela é muito forte no meta Ela deve ganhar mais destaque Lá fora Muita galera já está usando o D-Man Até porque lá tem muito mais Blue Eyes E essa carta é insana Contra o Blue Eyes É muito boa Às vezes o cara Tem uma grande jogada Que você consegue parar De uma forma meio boba E trava o jogo do cara Agora umas outras cartas Que também são opções Para o deck Decide O Vanity Find Monstful de Glade Abri com ele Abri qualquer coisa Se eu usar Lure Desires Abri com ele Deus solta ele lá Junto com outro card Que eu não vou ter Nenhuma aqui para mostrar Que também tem muita gente Usando Side Ou D-Man Tem gente usando ele D-Man Também Que é Anti-Spell Fragrance Tem gente que usa D-Man Usa um pouco menos de Monstros Às vezes deixa de usar Maxi Alguma coisa assim E usa Anti-Spell D-Man Para usar Geralmente 3 Track 3 Fog 3 Dispel Que é para arrebentar Pen Ou arrebentar Blue Eyes Uma só Ou D-Side Depende do seu meta Às vezes não compensa Mas Muita gente está usando Então Vanity Find É uma opção Mystique of the Gnomes Essa carta Ela é muito boa Ela é muito versátil Ela nunca foi dado O valor que ela se deve E ainda mais nessa ideia Que você pode jogar Ela com a Beatrice E parar o PK Fire Da Mirror Match Ela quando se ativa Se todos os monstros Na mão do oponente E na sua Eu acho também É nos dois jogadores Reduz a um Até o final do turno Então o oponente Usbe a da mão dele Vira lá no nível 2 Ninguém mais usa Verge e Rubik Então dificilmente O cara vai fazer algo Ele vai passar E se você não comprar Você dá a Beatrice E joga ela Então é um side Que você mila É um side muito gigante Então uma só Às vezes é o suficiente Normalmente Campo aberto PK Fire e a morte Breakthrough É carta de negação Se milar funciona Você tem muitas opções De jogada com a Breakthrough Não tem muito o que dizer Dessa carta Há um bom tempo Ela usada Ela já foi muito usada No BA Nacional do ano passado Que não tinha a Beatrice Estava lá Era insana Usava duas, três Ela é muito forte Essa carta é muito forte Callstrap Holy Que eu usei nesse nacional É muito forte A Callstrap Holy Porque ela pega Quase todos os meta Menos o Metal Foes Basicamente Até pega o Metal Foes Dá pra você até Riscar de main Você não chama strike Talvez Mas ela é boa Porque separa Beatrice Separa Dante Separa Sage Separa Alternativa Separa Spirit Separa Caso alguém Da jogo de Monarca Separa É muito versátil Essa carta Muito versátil Então é uma opção Boa ela Mirror of Death Barrier Algumas pessoas Já usaram Essa carta Alguns brasileiros Usam Algumas pessoas Na gringa Usam Ela serve Pra você Geralmente Enfrentar o PK Fire Mesmo Por causa do Farfa Só que hoje em dia O pessoal está usando Muito pra enfrentar Até o Blue Eyes Porque ele Destrói Ou faz Um ovo Com consonância Com sua Mirror of Death Barrier Setada E ele dá o espírito Pra tirar sua carta Assim Chain dá Essa Mirror of Death Barrier Que foi o alvo dele E aí como ela já estava lendo Remove ela Aí removendo ela Você já remove duas do cara O cara tem um prejuízo Muito grande Eu acho que talvez Menos pessoas usam essa carta Pra dificuldade de achar ela Em si Mas essa é uma carta Muito interessante Muito mesmo Leech in the Light É uma carta bem polêmica Que eu vou colocar aqui Porque isso tem crescido Lá fora O efeito dela é o seguinte Você escolhe um monstro Light no campo No campo Que seu oponente controla E todos os seus monstros Ganham um ataque Igual daquele monstro Então você basicamente Vai escolher um Blue Eyes E todos os seus monstros Ganham 3 mil de ataque Quando você tem um deck Que pode fazer Simplesmente 500 Specials Que são os BAs diferentes Como por exemplo Você pode fazer Special 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 Leech in the Light No Blue Eyes E agora de repente Eu tenho 4200 4400 4700 E 3800 Muita gente Tem optando Por essa carta Por esse combo Meio bobo Que parece que não funciona Mas Quem tem usado Tem falado que anda Funcionando esse combo Eu mesmo não testei ainda Porque eu achei Que não tinha Blue Eyes suficiente Para o meta daqui Então eu não testei Muita gente tem falado Bem dessa carta Muito mesmo Então tá aí Uma coisa que pode Começar a surgir A espada preta É Muito conhecida Lá fora No Japão Essas coisas Por causa que lá Não tem Rejex Só tem um Dark Hole Então ela é um Anti-Foodgate Monster E no P.K. Fire Ela tem uma outra utilidade Porque além de você Poder bucar monstros Tipo bucar uma Beatrice Bucar um Chaos Max Que o cara estiver usando Bucar um Vanity's Find Bucar um monstro Que for Um Spirit Qualquer coisa O fato de você Ter ela no campo Poder fazer um Break Sword E estourar Ela e a carta do cara Ficando com o seu Break Sword Que você ainda pode segurar O próximo turno É muito forte Muitos pessoas Têm trocado Os Dark Hole Por ela E isso tem sido Mostrado efetivo Eu joguei com o Dark Hole Porque eu não tinha testado Ela Também não tinha testado Dark Hole Mas o pessoal do meu time Que tem jogado com ela Já falou que ela De fato Ela é superior Por causa disso Porque o Vida e o Mesh Seja um Ovo Seja qualquer carta O Digicrow é muito forte Eu vejo até pessoas Podendo usar ele de Man Então Não tem muito o que falar Do Digicrow Ele é outro explicativo Contra o Meta Na forma geral Agora Com tanta carta de Dideral É gigantesca Mesmo que você Remova o Dark Hole Um Borg no Desirees O fato de você Poder dar esse special Meio seco Ele é excelente Porque você tem Os PKs ainda Para isso Então você Pode comprar Justamente O Terror Top Você pode comprar Tour Guide Você pode comprar Um BA que faltava Você pode Infinitas opções Com o Desirees Só que o principal Fato é você Dar esse Desirees Depois de ter um jogo Pronto Você dá a sua Beatriz Você fez Jogou Buscou a Fog Fez Tem um Skarmy No Grave Você tá pronto Você dá a Desirees E compra Uma Trap Dessa É insano É insano Se você usa um Desirees Por exemplo É mais insano ainda Se você consegue Dar um Desirees Comprar um Desirees Se você Geralmente tá jogando Contra um Um Peno Geralmente acaba É muito forte Você abre Vanity Find Desirees Comprar um Desirees Comprar um Desirees Comprar um Warning Strike É insano É insano É muito forte Muito forte Então as opções Que a gente pode ter Além disso É Dos Desirees Tem gente que não usa Lure Tem gente que só usa Os Desirees Tem gente que Já aboliu O Twin Twister Por causa que o Meta Tem muito Blue Eyes Tem gente que não gosta Do Reinforcement of the Army Tem gente que prefere Deixar usar Hand Traps Tem gente que prefere Já usar os PKs a mais É O coisa que Como eu falei O Skarmy Tem pessoas que preferem Usar menos A True Buds É uma opção Que eu mesmo uso Que eu gostei bastante Maxi Eu gosto Eu sempre achei bom E hoje o pessoal Tá usando a Rodo É Fog Blade Tem gente que usa só duas Tem gente que usa uma Wing Pra proteger o Vanity Find Porque tem gente que usa Vanity Find de Main É Por causa que Você tem tantas opções Jogadas com esse deck Você tem Tantos BAs Tem gente que usa só um Lib Só um Lib Só um Lib Tem gente que prefere usar Dois Taketum Borges Tem gente que prefere usar Mais Tem muita opção Tem muita opção E Agora que eu já dei as opções Mostrei algumas jogadas Meus simples Do deck Que É uma jogada do BA Na real Ela não muda muito Diferente do que eu já expliquei Se a gente deixar isso Pro próximo vídeo Que daí a gente também explica Como que a gente pode jogar Contra essa jogada Podemos O que você pode fazer Pra parar Podemos O quão ela é boa E quanto ela pode ser ruim Sim Então vamos lá Então vamos encerrar Esse segundo vídeo A gente vê agora o site Aqui do Torres E Também Um pouco sobre Algumas cartas Que pode te ajudar Dentro do Main Quantidade De cartas Então agora vamos pro terceiro vídeo Que a gente vai ver Algumas jogadas E também Como que joga contra elas Então vamos lá Muito obrigado aí E vamos para o próximo Vamos pro terceiro vídeo agora